Gente, então esse aqui é o meu banheiro, ó, se esticar os dois braços você já consegue alcançar as duas paredes do banheiro. Oi gente linda, tudo bem com vocês, meus amores? Começando mais um vídeo aqui no canal. E o assunto do vídeo de hoje é algo que vocês me perguntam muito, que é sobre os detalhes do meu banheiro, da reforma do meu banheiro. Então hoje eu trouxe pra vocês o tour pelo meu banheiro, onde eu vou mostrar tudo detalhado e falar tudo detalhadinho pra vocês também. Sobre as marcas de piso, o que eu me arrependo, vou mostrar tudo pra vocês. Mas antes, não esqueçam de se inscreverem aqui no canal, já irem deixando o like de vocês e também me seguirem lá no Instagram pra vocês ficarem ainda mais pertinho de mim. Então, bora lá! Bom gente, entrando aqui pelo meu banheiro, essa é a visão que a gente tem. O meu banheiro é um banheiro muito pequeno, né? Mas a gente tentou planejar ele de uma forma que ele ficasse, é, eu gosto de dizer, funcional. Então tá, vou começar pelo piso do nosso banheiro. Então nós usamos aqui no piso esse porcelanato branco fosco e o mesmo porcelanato que nós usamos aqui no chão, nós usamos aqui nas paredes também. Então, a parede tem esse porcelanato branco fosco. Eu não indico, não recomendo muito esses porcelanatos branco fosco no banheiro, porque ele é um porcelanato que ele aparece muita sujeira, gente. Muita sujeira mesmo. Até um embaçadinho que fica ali no chão, ele já aparece, assim, já parece que o banheiro tá imundo. Ele é um piso fácil de limpar, ele é fácil de lavar, mas ele aparece muita sujeira. Ele aparece mais sujeira do que o piso porcelanato brilhante que nós temos ali no resto do apartamento. Vindo pra cá, nós temos o nosso sanitário, que é um sanitário da Insepa. Esse sanitário, ele não veio com o apartamento, nós que compramos. E nós compramos por quê? Porque o nosso apartamento, a gente quis fazer ele todo branquinho aqui no banheiro, né? Então, o piso e o azulejo foi branquinho, a nossa pia foi branquinha. E o sanitário que vinha com o apartamento, ele era um sanitário mais puxado pro gelo. Então, ele tinha um tom meio cinza e ele não tava combinando muito com o banheiro. Tava, assim, contrastando bastante a cor, sabe? Então, não tava legal. E nós optamos por comprar outro e compramos esse aqui da Insepa, que é um sanitário simples com a caixa de descarga acoplada. O outro que vinha também no apartamento era assim, só mudava a cor. Gente, o apartamento, ele veio já com o sanitário e com uma pia. Sabe aquelas pias simplesinhas ou valsinhas? Então, aqui que a gente fez, né? A gente vendeu a pia e o vaso que vinha aqui, tá? Então, a gente não ficou com eles, a gente vendeu. E aí, a gente comprou um sanitário novo, beleza? Aqui nós temos a nossa pia. Nós decidimos fazer a pia do banheiro com a cuba esculpida. Por quê? Esse espaço aqui que a gente tem entre a porta e até o final da parede, ele é muito pequeno. Se eu não me engano, tem só 45 centímetros. Então, é um espaço bem pequenininho. Se a gente fosse colocar uma cuba normal aqui dentro, seria uma cuba muito pequena. Então, nós optamos por fazer ela esculpida. Assim, nós pudemos pegar esse espaço até o final e ainda fazer uma lateral aqui para a gente colocar as nossas coisas. Nós decidimos não fazer a nossa pia até o final. Tem gente que geralmente faz aquele acabamento até o final por questão da descarga. Porque o que acontece? Quando a descarga é acoplada assim, se você tiver algum problema, você tem que levantar essa tampa aqui. E aí, com a pedra em cima, já dá uma dificuldade maior para você fazer manutenção na sua descarga. E também por questão do valor. A gente achou que não compensava. Porque se a gente fosse fazer a pedra até o final, nós teríamos que fazer o nosso espelho até o final também. E a gente iria acabar gastando mais com isso. A gente achou que não compensava. Mas ficaria muito bonito também. Daria um outro ar para o banheiro. Mas foi algo que a gente não quis fazer. Bom, essa pedra é a branco estelar. Ela tem alguns brilhinhos. Eu não sei se vai aparecer aí na câmera. Mas ela tem uns brilhinhos. Ela é uma pedra muito bonita. E aqui em cima nós temos o nosso espelho. O nosso espelho a gente fez ele na altura do box, né? Não fez até o final da parede, somente na altura do box. E ele tem esse acabamento aqui bisotê. Que é como se fosse essa moldurinha aqui do lado. A gente fez ele com acabamento bisotê. A nossa torneira a gente comprou também. Não quisemos usar a torneira que vem no banheiro do apartamento. E nós compramos essa, que ela abre para cá, ó. E essa torneira, ela é da Docol. Bom, aqui está o nosso armário. O nosso armário, ele é todo branquinho. E foi feito pela Italinia. O mesmo pessoal que fez os outros planejados aqui do apartamento. E ele é um armário simples. Tem duas prateleiras aqui. Que a gente se vira bem com elas. Vou fechar aqui. Aqui do lado, nós colocamos o nosso papel higiênico fixo no armário. Porque, gente, vocês podem ver que o espaço aqui, ó. Ficou bem pequeno. Tanto aqui, quanto ali daquele lado. Então, nós optamos por colocar ele aqui do lado do armário. E o nosso porta-toalhas. Eita povo abençoado que decide furar essas ó... Seguimos aguardando. Ai, vizinho! Bom, gente. Aqui em cima da nossa torneira, do lado da porta, nós colocamos o nosso porta-toalha de rosto. Então, ele ficou aqui no cantinho. Eu achei que ficou legal. Bom, gente, aqui nós temos o nosso box. Ele é um box normal, com vidro transparente. Ó, ele abre normal aqui também. E aqui, gente, a gente tem o porta-toalha de banho. Que é uma coisa que eu me arrependo muito. É não ter colocado esse porta-toalha duplo. Eu não sei se vocês já viram aqueles modelinhos duplos. Até vocês me deram muitas dicas falando desse porta-toalha. Mas, eu já tinha comprado esse kit. Gente, eu não sabia que kit de banheiro era caro desse jeito. É muito caro. Eu achava que era baratinho, mas não. É muito caro. Então, a gente já tinha comprado esse. Eu falei, ai, deixa. Mas, se vocês estão reformando o banheiro de vocês, comprem aqueles porta-toalha duplo. Nossa, aquilo lá é vida. Então, a gente acaba colocando uma toalha aqui e a outra pendurada no box, né? Bom, vindo pra cá, dentro do box... Ah, deixa eu entrar aqui. Bom, gente, aqui é a nossa parte do box, né? Então, entrando aqui, nós temos esse porcelanato que imita madeira. O nome desse porcelanato... Peraí, que o Danilo tá com a colinha ali na mão. Como que é o nome do porcelanato? É o Castel del Leone. Castel del Leone? É, da Embramaco. Embramaco. Então, a marca desse porcelanato que imita madeira é Embramaco. E o nome dele é Castel del Leone. Eu vou deixar o nome aqui pra vocês, tá bom? Aqui do lado, nós colocamos esse revestimento 3D, esse revestimento branco, que tem o nome... Vamos lá, meu assistente. Como que é o nome daquele lá? Esse é o Chalice White. Chalice White. É, da marca Lanzi. Lanzi. Vou deixar o nome pra vocês também. Mas, olha, ele é um revestimento 3D, ele é bem bonito e eu achei que ele casou bem com esse porcelanato aqui, que imita madeira. Aqui, gente, foi um defeitinho que ficou no nosso porcelanato, já veio na peça, mas a pessoa que colocou só viu isso depois que ela colocou, né? Aí eu falei, ai, quer saber? Deixa. Deixa assim mesmo. É mínimo, né? Então, eu acabei deixando assim mesmo. É, vindo pra cá, nós temos esse porcelanato branco, fosco, que é o mesmo da parte externa do banheiro. Aqui, nós temos o nosso porta-xampu, que é um de vidro simples. E, vindo pra cá, nós temos os registros, né, do banheiro, que nós não trocamos, mantemos o mesmo. Aqui em cima, nós temos o nosso chuveiro, que nós ganhamos de presente. Ele é uma ducha da Lorenzetti e, gente, sério, esse chuveiro é maravilhoso, muito bom. E nós ganhamos de presente de casamento e ele é um chuveiro, assim, ótimo. Bom, gente, eu tava esquecendo de mostrar aqui pra vocês. Essa parte aqui do nosso box, que é a largura dele aqui, nós conseguimos aumentar ele quando a gente trocou o revestimento. Quem trocou os pisos pra gente aqui do apartamento foi o meu tio. E aqui nessa parte, ele perguntou pra gente, falou, olha, se vocês quiserem, eu consigo aumentar essa parte aqui do box pra vocês, vocês querem? Lógico que a gente quis, então ele aumentou aqui quase 10 centímetros de largura aqui do nosso box. Acho que foi uns 8 centímetros por aí, quase 10, assim, não me lembro agora de cabeça. Então, a gente ganhou um espacinho mínimo, mas que faz muita diferença na hora de tomar banho, né? Então, é uma dica legal, se vocês forem, né, reformar o banheiro de vocês, ver com o pedreiro se ele consegue aumentar a parte do box também, que é bem interessante. Gente, o teto do banheiro já veio com acabamento no teto mesmo de gesso, então nós só embutimos a luminária e fizemos esse acabamento de gesso, essa moldurinha, só pra ficar mais bonitinho. Gente, só uma observação, enquanto a gente tá gravando o vídeo, tem alguém cozida na preguiça aqui, né, filha? Então, é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ficou um vídeo curtinho, né, porque não tem muito o que mostrar no nosso banheiro, porque o nosso banheiro é bem pequenininho, mas vocês me mandam muitas perguntas referente ao banheiro, né, da reforma do banheiro, Então, eu decidi tirar essas dúvidas com vocês através desse vídeo e eu espero que vocês tenham gostado. Um big beijo e até o próximo vídeo!